A palavra de vida eterna, do Evangelho de São Mateus capítulo 17, versículos 22 a 27. Naquele tempo, quando Jesus e seus discípulos estavam reunidos na Galileia, ele lhes disse, o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão, mas no terceiro dia ele ressuscitará. E os discípulos ficaram muito tristes. Quando chegaram a Cafarnaum, os cobradores do imposto do templo, aproximaram-se de Pedro e perguntaram, o vosso mestre não paga o imposto do templo? Pedro respondeu, sim, paga. Ao entrar em casa, Jesus adiantou-se e perguntou, Simão, o que te parece? Os reis da terra cobram impostos ou taxas de quem? Dos filhos ou dos estranhos? Pedro respondeu, dos estranhos. Então Jesus disse, logo os filhos são livres. Mas, para não escandalizar essa gente, vai ao mar, lança um anzol e abre a boca do primeiro peixe que tu pescares. Ali tu encontrarás uma moeda. Pega então a moeda e vai entregá-la a eles por mim e por ti. Caríssimo irmão, caríssima irmã. Nosso Senhor participa da vida da sociedade. Convive com as pessoas, conversa com elas, encontra com gente que trabalha, encontra com famílias, vê os doentes, vê as pessoas pecadoras, frágeis, crianças, jovens, idosos. Ele tem uma convivência que, aliás, é a proposta para nós que começamos uma nova semana. No entanto, se nós cumprimos as leis, a nossa vida cristã é capaz de superar essas próprias leis. Ir além delas. Porque a caridade cumpre toda a lei. Ela realiza melhor do que qualquer lei, qualquer constituição, qualquer norma da sociedade. Quem ama o próximo é capaz de andar, por exemplo, no trânsito e respeitar o sinal vermelho, não só porque existe uma norma, mas porque existem vidas e a dignidade das pessoas. Dar motivação diferente àquilo que faz o fato de ser cristão. Deus nos ajude a viver dessa forma. É palavra de vida eterna. Deus nos ajude a viver dessa forma.